Eu quero primeiro agradecer a Deus e todas as pessoas que te cercam que me tornaram essa pessoa maravilhosa que você é. Sou grato pelo dia que o seu nome começou a ecoar na minha cabeça, junto com o pensamento de que aquilo tinha tudo pra dar errado. Tua voz me chama sobre as almas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro um nome sério, em meio ao mar confiarei. Todo o nosso processo e história veio acompanhado de muitos desafios que sempre aumentavam de nível e nos introduziam para o que estava por vir. Essa adrenalina e emoção que temos ao enfrentar os nossos problemas é combustível para o amor que eu sinto por você. Hoje, estamos celebrando o nosso casamento e sabemos bem o trabalho que deu para organizar. Amanhã, vamos planejar coisas muito maiores que vão fazer esse casamento parecer simples. Não sei como, de onde e nem pra quê, mas sei que Deus tem coisas maravilhosas pra gente. Te amo, minha querida. Estou ansioso para essa nova fase desse superprojeto chamado Casamento. Agradeço novamente a Deus por essa conexão que tivemos e por esse momento maravilhoso que estamos aqui. Agradeço novamente a Deus por essa nova fase desse superprojeto chamado Casamento. Agradeço novamente a Deus por essa nova fase desse superprojeto chamado Casamento. Casamento. Agradeço novamente a Deus por esse transporte Hamminski. Mas ainizio é uma visão queOU a gente que gritou bastante aqui. otherwise, eu perdi-se com quem descending para a heavily mentally esta rótura. Ou seja, alguém que você consegue remarcar a todas Sominhas… なる um... ableça Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Seu modo respeitador que sempre me tratou, com cuidado e com zelo, sempre atencioso, e faz eu me sentir como a joia mais rara. E daqui pra frente, é Deus nos enviando para onde quiser. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão nem dirão meu valor Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não é só só, pois eu perdi a sentir Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz Gênesis capítulo 2, verso 24 fala aqui Portanto, deixa o homem pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Deixa o homem pai e mãe Remete a uma nova fase A um novo momento da fé de vocês Tornando-se os dois uma só carne Fala de um processo que se inicia agora O desejo do nosso coração É que nesse processo Vocês sejam muito felizes Deus abençoe eles Que não é só só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei Também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que cego me sou Se frágil me senti Que não é só só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Dele Eu creio sim